Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui diretamente no canal do YouTube da IGESP. Tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Com saúde, que é o principal, né? Hoje, na edição desta semana, a gente vai destacar quem trabalha aqui na IGESP. Pois é, a gente está sempre aqui falando das coisas que a gente oferece, de cursos, de lives, webinars, tudo aquilo que a IGESP faz de parceria, programa de pós-graduação e todas as coisas que fazem parte do universo da IGESP. E agora a gente vai começar a mostrar quem faz a IGESP, quem participa de toda essa construção, de tudo isso que rola dentro da Escola de Governo do Estado de São Paulo. E para falar disso, logo de cara, eu vou chamar meu colega Tiago Lobo, aqui da IGESP, para contar um pouquinho sobre ele e sobre o que ele faz aqui na Escola de Governo do Estado de São Paulo. Tudo bem, Tiago? Seja muito bem-vindo à TV GESP. Olá, Gabriel. Tudo bem com você? Por aqui também tudo bem. Tudo jóia. Vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Tiago Lobo. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda desde 2009. E desde que eu entrei, eu trabalho na Escola de Governo. O meu setor aqui é o Núcleo de Suporte a Cursos, o NSC, que por sinal é uma equipe muito legal, pessoas maravilhosas, onde eu gosto muito de trabalhar. Atualmente nós, aqui no Teletrabalho, temos contato só pelo WhatsApp, onde também as brincadeiras não param. O pessoal é super divertido, super gente boa. Mas sentimos falta do presencial, porque a nossa equipe sempre foi de... As meninas nossas cozinham muito bem. E elas adoram fazer um encontrinho, assim. Então, sempre que era aniversário de alguém, tinham um almoço, tinham uma confraternização, elas não deixam passar nada em branco. Isso daí está fazendo muita falta para a gente, além do dia a dia, das conversas, dos cafés, né? Claro. Sobre o trabalho, a gente trabalha na área técnica, sou eu e mais três técnicos, o Geoji, o Borges e o Rios, e a gente dá suporte para os cursos online. A gente sobe lives no YouTube, palestras, né? Com palestras ao vivo, que a gente faz no nosso canal do YouTube, e também gravações de videoaulas, que depois são disponibilizadas também no nosso canal. Então, é basicamente isso. A rotina mudou bastante, mas ainda está sendo bem proveitosa, e essa equipe nossa é super legal. Obrigado pela oportunidade, Gabriel. Um abraço para você e um abraço a todos. Muito obrigado, Tiago. Conhecemos aí um pouquinho mais o Tiago Lobo. É, a Egespe agora vai mostrar aqui a TV Egespe. Quem faz a Egespe, quem participa nos bastidores, para que tudo isso que é oferecido a você seja oferecido com uma qualidade extrema, está certo? Com muito profissionalismo. Obrigado aí, o Tiago. Foi o primeiro que participou. E muita gente vai participar também aqui da Egespe, para você conhecer histórias de vida e conhecer as pessoas que fazem a Escola de Governo do Estado de São Paulo, a sua escola, sempre presente com você. Muito obrigado aí por ter assistido, está aqui com a gente. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.